Olá pessoal, aqui é o André, criador do Iniciando com Dev. No vídeo de hoje vamos começar a criar então a nossa galeria de imagens, que nada mais é do que os nossos trabalhos realizados. Aqui é essa sessão de conheça nossos últimos trabalhos. Na última aula a gente finalizou aqui os serviços que oferecemos, né? Então já podemos estar visualizando essa sessão pronta. Então a gente vai partir para a próxima sessão, que são imagens listando o nosso portfólio de fato, ok? Beleza, vamos começar então formatando o nosso ID aqui de 7.1 projetos. Vamos fazer o nosso padrão aqui, padding top de 50 pixels. Para deixar padronizado as nossas alturas aqui, as distâncias, né? E sempre alinhando tudo também ao centro. Vamos definir uma largura máxima que vai ocupar essa sessão aqui de 80 pixels. A nossa dupla, vamos copiar aqui de alguma outra, para não precisar ficar escrevendo tudo. Margin right, margin alto, beleza? Text align center também. E vamos definir que ele vai ter uma cor, uma cor, aquele nosso azul mais escuro. Vamos formatar o nosso P, que temos aqui dentro também, a gente tem o nosso parágrafo, correto? Vamos dar uma margem top de 20 pixels. Uma margem bottom de 50 pixels. E para o parágrafo, a gente vai definir que é aquela cor mais clarinha, que é o texto aqui do nosso parágrafo. Salvando aqui. Então, colocando essas duas margens aqui, a gente vai estar afastando um pouco o nosso parágrafo, tanto do título quanto das imagens, que nós vamos estar listando logo abaixo. Vamos atualizar aqui. E ok. Já está centralizado, já está com a cor, e já está também da cor do nosso parágrafo aqui. Ok, beleza? Vamos seguir aqui, então. O nosso parágrafo, ele tem esse clique aqui dentro, né? A gente precisa formatar ele também. Então, vamos copiar aqui o nosso section. Ao invés de P, agora vai ser o A. A gente quer formatar só o link aqui dentro, né? E vamos colocar aqui, vai ser em negrito, fonte white, com valor bold, né? Negrito. Ele vai ser com aquela nossa cor azul, para se destacar em meio àquele texto cinza. E o text decoration é o none, para ele não ficar com aquele aspecto de link HTML lá. Se nós atualizar aqui, ele já está, então, formatadinho. E como a gente fez no nosso outro link, no outro exemplo que a gente tinha antes, lá do rodapé, do rodapé não, do menu, vamos fazer o hover aqui, para quando o mouse passa em cima do nosso link, ele receber um text decoration, underline. E vamos atualizar agora aqui rapidinho. E aí, quando passa o mouse, o hover aplica o sublinhado aqui no nosso link. Beleza, pessoal. Vamos lidar, então, agora com a nossa galeria de projetos, que é para listar as imagens, que também vamos fazer com flexbox, igual a nossa sessão aqui acima dos serviços. Beleza? Porém, aqui vamos refazer uma coisa aqui no nosso HTML, de uma forma diferente de quando nós construímos esse nosso HTML lá no início, nas primeiras aulas. Da forma como tínhamos feito, seria apenas para fins didáticos, e poder listar as imagens aqui, através do CSS. Tanto é que a gente não está visualizando nenhuma imagem aqui na nossa página, porque nós íamos carregar ela, as imagens, através do CSS. Mas ao decorrer das aulas, e vendo o projeto ficar quase pronto, me ocorreu uma ideia de continuar depois com esse projeto, para futuras aulas, que seria utilizando alguma linguagem de programação, para deixar esse nosso site dinâmico. Poder ensinar algo do zero para vocês, e utilizar um banco de dados, e alguma linguagem de programação, certo? Então, dessa maneira, não daria certo se nós deixassem as imagens sendo carregadas através do CSS, porque o nosso banco de dados, a gente não consegue fazer uma leitura para o nosso banco lá dentro de um arquivo CSS. Então, vamos mudar para que as imagens sejam carregadas diretamente pelo nosso HTML. Se nós vir aqui no nosso HTML, nós temos hoje essas duas divs aqui, que é a div com a class container projetos, e tem outras divs que representariam as nossas imagens, que elas têm essa class projetos. Basicamente, nós vamos criar uma lista não ordenada para organizar a nossa galeria de imagens com o Flexbox, beleza? Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Não vai existir mais. Vamos apagar essa outra div aqui de baixo. Então, agora nós vamos ter só uma div class com o container projetos. A nossa class nós vamos manter. Nós vamos manter esse nome aqui. O que vai diferir que nós vamos criar vai ser aqui dentro uma UL com seus respectivos LIs. Igual a gente criou lá pelos menus lá em cima na nossa nave bar. A nossa UL vai ter aquela class projeto que nós tínhamos definido anteriormente. Vamos manter esses mesmos nomes. Não tem problema nenhum. E dentro do nosso LIs, nós vamos criar o nosso IMG SRC. E aqui vamos procurar dentro das imagens. A gente tem aqui três imagens que eu já deixei salvo aqui. Projeto 1, 2 e 3. Eu vou carregar aqui a primeira imagem. Alt. Projeto 1. E fechamos a nossa imagem. Agora, pessoal, o que nós precisamos fazer é basicamente copiar e colar os nossos LIs quantas vezes nós quiser para estar representando as nossas imagens. Eu tenho aqui 1, 2 e 3. Vamos colocar aqui projeto 1, 2 e 3. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos copiar esses três LIs e vamos ir duplicando aqui. Agora eu tenho 6, 9, 12. Eu vou apagar um LI. Eu vou deixar com 11 porque depois a gente mais à frente vai visualizar uma outra coisa que eu quero estar mostrando e ensinando para vocês. Então a gente vai deixar com um número ímpar quebrado mesmo. Vamos atualizar aqui a nossa página e basicamente o que a gente tem? A gente tem umas imagens grandes agora listadas aqui com o boletezinho inclusive aqui dos nossos LIs. e o que a gente precisa fazer é organizar essas nossas imagens para que fiquem mais bem apresentadas. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos começar formatando a nossa class container projetos aqui no nosso CSS. Vamos criar aqui o class container projetos. Beleza? Vamos criar já uma margem margem bottom e 50 pixels. Vamos dar um espaço da nossa div lá em relação ao nosso rodapé depois que a gente ainda vai formatar o rodapé. E também vamos centralizar aqui os nossos itens com a nossa duplinha dinâmica aqui. Ctrl C, Ctrl V e beleza. Agora quem vai conter o nosso Flexbox vai ser diretamente a nossa o L que tem a class projeto. É nesse elemento aqui que nós vamos fazer ele ficar flexível porque é dentro dele que a gente tem todos os nossos elementos de imagem e é esses elementos que a gente quer que se tornem flexíveis na nossa página. Então é dentro dessa class projeto que nós vamos colocar Flexbox. Display Flex Vamos salvar aqui. Vamos mudar atualizar aqui. Beleza. Fazendo isso os nossos filhos os elementos ali já se tornam todos os elementos flexíveis. Eles já estão todos alinhadinhos um ao lado do outro então deixando o nosso layout já flexível. Ok? Vamos formatar também aquela nossa UL para tirar aquelas bolinhas das LIs vamos fazer um List Style Type vai ser None que é somente para remover aquelas marcações mesmo que a gente não precisa utilizar elas visualmente na nossa tela. Vamos atualizar aqui e aquelas bolinhas que apareciam aqui embaixo já sumiram. Atualmente as nossas imagens como vocês podem ver elas estão ultrapassando aqui a nossa div ela está estourando se nós for arrastar para o lado aqui ela está quebrando o tamanho da nossa div porque elas não cabem nela então vamos tratar isso aplicando os estilos ao nosso container flex que é o nosso projeto aqui então além do display flex a gente precisa colocar aqui o flex wrap com o valor wrap o que essa propriedade flex wrap faz ela garante que os itens flex se encaixem em outra linha da nossa tela imagina que o nosso monitor ele é dividido por linhas então a gente vai estar criando basicamente uma nova linha para estar organizando e vamos dar um justify content center somente alinhar os itens na tela como sempre atualizar aqui rapidinho e ok agora vocês podem ver que eles ficaram não mais um ao lado do outro e eles voltaram a ficar um abaixo do outro agora falando um pouco mais sobre a nossa propriedade flex wrap aqui vamos tentar explicar rapidinho o que ela significa dessa vez nós não utilizamos o flex direction role para definir tudo em uma única linha como nós tínhamos feito na sessão anterior afinal nós queremos trazer diversos itens listados antes a gente tinha só três fixos agora a gente não sabe quantos a gente vai listar a gente pode delimitar lá depois da nossa consulta do banco de dados que a gente queira trazer só onze registros só dez registros mas vão ser mais itens sendo listados então basicamente o flex wrap define se os itens flexíveis são forçados a ficar na mesma linha ou se podem ser quebrados em várias linhas que é o que a gente está fazendo aqui que a gente está quebrando em várias linhas então se os elementos forem muito grandes para ser exibidos em uma única linha que é o que vocês estavam vendo acontecer aqui eles serão agrupados em outras linhas que é o que vocês estão vendo agora eles quebraram para ser exibidos em uma única linha e agora eles estão sendo exibidos em mais de uma linha e aqui no nosso caso esses muitos elementos entende-se justamente pelas nossas imagens que é isso aqui que a gente tem na tela correto que a gente tem várias dessas imagens na nossa tela então dessa forma nós já garantimos um layout responsivo para o nosso site na parte da galeria de imagens então vamos formatar os nossos LIs e também vamos ver uma nova propriedade aqui para o nosso CSS beleza vamos ver aqui projeto LI pode estar sendo muito rápido aqui para vocês mas aos poucos nós vamos fazendo vocês vão vendo acontecer e aí vocês vão estar conseguindo entender melhor os conceitos beleza pessoal e assim eu estou explicando aqui é bem básico é bem bem superficial também para instigar vocês a buscar mais conhecimento eu vou vir aqui vou ensinar um básico uma noção para vocês depois de buscar conhecimento e pesquisar na internet mais conhecimento sobre o assunto não vou também estar aprofundando tudo vamos utilizar essa propriedade FlexBases definindo com 350 pixels ela basicamente é a mesma coisa que a nossa propriedade Width que nós já utilizávamos anteriormente mas a gente vai estar aprofundando melhor e vamos colocar aqui uma margem já de 10 pixels vocês já vão visualizar o porquê dessa margem tá atualizar aqui e já espaçou aqui um pouquinho a nossa imagem uma da outra beleza então explicando um pouco também aqui da nossa propriedade FlexBases para vocês a propriedade ela basicamente define o tamanho inicial dos nossos elementos em pixel antes que o espaço que resta seja redistribuído na nossa tela então o valor inicial dessa propriedade é alto alto igual esses valores aqui nesse caso o navegador observa se os itens possuem o mesmo tamanho que no caso os 350 pixels que a gente definiu e no nosso caso eles vão ter sim o mesmo tamanho porque a gente definiu como eu acabei de falar os 350 pixels que é utilizada com um padrão na propriedade se os elementos não possuírem um tamanho padrão então as dimensões dos seus conteúdos as suas imagens o seu texto etc o nosso li no caso aqui eles serão passados como parâmetro para essa propriedade FlexBases isso tudo por baixo dos panos do navegador caso nós não definirmos um valor aqui para essa nossa propriedade então é por isso que quando a gente usa o display Flex no elemento pai para criar o nosso container todos os elementos filhos se organizam em linha e ocupam apenas o espaço necessário para exibir esse nosso conteúdo então também é por isso que eu já vou ser agora bem sincero para vocês vou contar uma coisa que eu odeio trabalhar com front-end que é justamente por causa desses detalhes que muitas vezes são invisíveis e fazem a gente perder horas com muita dor de cabeça tentando descobrir porque que um elemento não se organiza direito na tela e tudo mais então por causa dessas coisas que o navegador essas armadilhazinhas assim que o navegador vai criando para nós e a gente só vai aprender isso fazendo mesmo é na experiência no dia a dia lidando não é na teoria que a gente vai aprender é na prática pessoal então ok é um pouco chato entender esse FlexBase talvez eu não tenha explicado como seria a melhor forma mas se ficou em dúvida pessoal joga no Google e dá uma pesquisada mais a fundo que talvez vocês vão conseguir ver outros exemplos e conseguir entender melhor vamos adiante aqui porque esse vídeo já está ficando bem longo e se não vai tomar muito tempo do nosso vídeo eu não gosto de fazer vídeo muito grande então a gente agora vai ter dentro do nosso ali as nossas imagens para estar formatando e organizando na tela beleza vamos fazer uma outra propriedade aqui que é ObjectFit Cover depois eu explico ao final essa propriedade vamos definir as medidas aqui para ocupar 100% do espaço definido para a nossa imagem vamos colocar o ID com 100% e o HEIGHT também com 100% para a nossa imagem ela vai ocupar 100% tanto na largura quanto na altura dos nossos 350 pixels que a gente definiu ok e vamos utilizar aqui um vertical align middle vamos alinhar também a nossa imagem verticalmente ao centro dessa célula que a gente está criando eu deixei uma imagem aberta aqui para vocês estarem visualizando melhor é como se fosse uma tabela lembra para quem já trabalhou com Word no Excel basicamente tabelas a gente tem um alinhamento do nosso conteúdo dentro da nossa célula tem esse baseline tem esse top que basicamente aqui visualmente eles são iguais tem o bottom que é embaixo e o middle que é no meio ou seja a gente está dizendo que o alinhamento vertical da nossa imagem é bem no meio da nossa célula e o object fit cover aqui que eu falei que eu ia explicar no final ele especifica como que o conteúdo de um elemento substituído deve ser ajustado a essa caixa aqui estabelecida pela altura e largura que é o nosso 350 pixels 100% na altura e largura então esse nosso conteúdo substituído ele é dimensionado para manter a sua proporção e preencher toda a caixa de conteúdo do nosso elemento conforme as nossas medidas aqui basicamente a nossa imagem vai ocupar os 100% da nossa do nosso quadrado aqui que nós queremos vamos atualizar aqui e ver como é que se comportou e ok podem ver que ele já quebrou em duas colunas aqui conforme a resolução da nossa tela porque o que acontece eu estou com uma resolução aqui de 1280 por 720 então o que cabe aqui nessa resolução são duas imagens por coluna ele vai quebrando e agora aqui o porquê que eu deixei essa essa imagem uma única imagem para o final aqui para vocês visualizar talvez vocês queiram sem problema nenhum deixar que a última imagem que ela estiver sozinha fique centralizada mas se vocês não quiser vocês quiser jogar ela aqui para a esquerda a gente tem um segredinho aqui que a gente precisa fazer no nosso CSS que eu vou estar explicando basicamente aqui rapidamente para não tomar mais tempo que é esse after aqui a gente está criando um elemento fake através do nosso CSS o content vai ser vazio porque ele não vai ter nada é um conteúdo vazio a gente vai repetir essas duas propriedades aqui do nosso li que é o flex basis e o margem vamos atualizar aqui rapidamente e ok visualmente vocês não estão vendo nada a nossa imagem estava aqui no meio ela foi jogada para cá mas por que que foi jogada para cá agora se nós der um inspecionar vocês vão conseguir visualizar deixa eu jogar aqui o nosso o nosso DevTools para cá e diminuir ele deixa eu pegar aqui aqui a gente tem uma imagem e aqui a gente tem o nosso After vejam aqui foi criado esse nosso After ele basicamente simula a nossa a nossa imagem aqui o mesmo tamanho a mesma medida que a gente tem para a imagem pode ver aqui tudo bem certinho mesmo quadrado ele cria esse elemento vazio esse conteúdo vazio que é esse content em branco aqui que a gente criou certo então basicamente a gente criou uma imagem fake aqui invisível para estar ajustando esse nosso layout tá então se vocês quiserem entender melhor sobre sobre esse esse After tem o Before também sugiro aí vocês como o tema de casa está estudando melhor ele tá se nós diminuir aqui deixa eu ver só uma coisa antes de reduzir a nossa resolução deixa eu fazer o seguinte aqui com essa tela pequena assim fica essa resolução fica bem ruim de mexer até nos itens que tem no navegador aqui né como vocês podem ver ele já se ajustou criou uma imagem por coluna ele já está responsivo a nossa galeria tá agora o que eu vou fazer eu vou voltar aqui a resolução recomendável do browser só que talvez agora o nosso gravador do vídeo vai ficar zoado eu vou parar essa gravação eu vou voltar a gravar agora com a resolução normal porque se não não vai pegar a gravação do vídeo vai ficar bem zoada só um minuto pessoal beleza voltando aqui então já com a resolução correta e reajustada vamos abrir aqui o nosso navegador vamos aumentar aqui um pouco vamos ir aumentando aos pouquinhos aqui ele já criou duas vai criar três aqui já criou três agora vamos maximizar agora ele criou quatro ou seja a nossa galeria está responsiva está organizada aqui então acredito que é isso pessoal esse vídeo ficou bem longo peço desculpas pelo tamanho do vídeo mas é um é um conteúdo bem bem denso aqui para nós estar aprofundando explicando acredito que ficou bem interessante aqui se vocês está visualizando agora todo o site só faltou o nosso rodapé com o com o formulário aqui para a próxima aula para finalizar o layout então acredito que seria isso pessoal espero que tenham gostado se esse vídeo até agregou alguma coisa considerem se inscrever no canal a gente está sempre tentando trazer esses conteúdos legais aqui para vocês e até o próximo vídeo beleza valeu tchau 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 tchau